Música 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 Oi galera, hoje ai Eu estou aqui com o meu Seatrux, hein galera, fiz o Seatrux E fiz algumas coisinhas Nós fiz a Monpoo Tudo certo E galera Hoje a gente vai desbloquear a máquina de Filtração de água Então, bora lá Seguindo Maida Eu fiz o Seatrux Só pra tela galera, eu não vou fazer Nenhum módulo Os módulos, se eu quiser eu posso até usar código Por causa que eu vou só usar O querido amado Simos Música Tá usando Bastante A bateria dele O Sunar Mas não tem problema O Sunar pega Trezentos metros galera Só pra vocês terem uma noção Pega animais Quero ver se pega animais Pega Se pegar esse daqui pega todos Pega, fica azul, fica vermelho Tá certo Galera Já vai deixando aqui o seu like Se inscreve e compartilhe Pra você não perder nenhuma das novas notificações E também a gente vai desbloquear essa A gente vai também pegar alguns itens né Claro Vamos voltar pra casa Claro Claro que a gente vai ter que pegar prata Por causa que eu quero fazer um bioreator galera Por causa que tá triste galera As nossas duas placas não vão aguentar Três pedras galera Ó Dois chumbo Um titânio Já veio coisa boa Mais um chumbo Mais um titânio Tá bom Tá bom Chumbo Titânio Prata Agora vai vir prata Prata Legal Vem pra cima Não vem pra cima Não vem pra cima Não queira ver Eu bravo Isso daqui tá crescendo a planta né Opa galera Nunca vi essa plantinha aqui Nossa peguei uma Uh Cemento de ramo de caverna Galera Nossa Plantinha daqui é bonita A planta A planta é super bonita Na verdade Vamos pegar esses itens aqui galera Muitos topos aí Suapeceira Vamos lá Esse corso aqui Vamos deixar de Pra explorar Outra oura 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 né galera Oura Vamos deixar pra deixar Vamos explorar outra oura Por causa que agora eu quero Desbloquear Filtragem de água Só deixa eu pegar mais Essa prata Foi certinho o prata Só se ver outro minério no caminho Daí a gente vai lá e pega Só que não Tô com um pouco oxigênio Vamos lá pra Pra senhorita Maida Quarto galera Obrigado Não quero por enquanto Vem que vem 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 Sério Chegando Vamo dar um damage em você daqui a pouco O vídeo pode mudar de assunto O vídeo pode mudar de assunto De repente Nunca se sabe né Vai ver que a gente O cara tá vendo O cara tá vendo O cara tá vendo O cara tá vendo Não sei de que lado O cara tá vendo Usa o sonar Tá em cima de mim Vamo driblar Vamo driblar Vamo driblar Cheguei Cheguei Uhuuu Levou dano Levou da margem Levou da margem Tem Não Vou carregar meu boost Boost não Vou carregar meu Meu choque Piii Piii Ha 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 Só por causa que meus cimofs Não tem Upgrade Alta Haaa Performance Haaa Só por causa que não tem boost Você vai Vacalhar dessa forma Eu também não né Parça O que agora Tu que tá querendo vir Piii Leva também chumbo Se tu não quer cobre Tanto que é chumbo né Ah Eu te dou cobre Tu te dou titânio Mas se você quiser A gente pode fazer uma troca Você leva chumbo Parecero O que que é isso Quer mais um Ah Galera Os caras tão mal desacostumados né Né Aí Chegamos na área Chegamos na área galera Eu não sei exatamente onde que é Mil desculpas Mas eu também não preciso saber né galera É muita informação Eu tenho no canal o vídeo Pode ser Pode ser ali Ou aqui Provavelmente ali galera Só deixa eu ver aqui Aqui galera Provavelmente Provavelmente aqui ó Aham Aqui mesmo galera Ó galera Se você ver isso daqui ó Depósito de corpo Sobem É aqui ó Facility galera Eu me bati tanto Não Olha o sofrimento Osso Galera É aqui mesmo Meu Que Facility Vamos desbloquear Vamos desbloquear o canteiro interno Vamos desbloquear o canteiro interno Aí beleza Vamos lá Essa fruta antena galera Eu posso levar Eu posso levar tá Mas ela Dá só comida galera Vida eu já tenho Não preciso Só preciso desse canteiro Daí é outros 500 galera Canteiro Esse daí eu quero Canteiro externo Isso eu quero E muito Vamos Pegar aqui Mais um axe Vamos ir Na delícias de carga Irá ter aqui Já sei Fragmento do reator nuclear Normalmente Eu quero isso daqui Tá E essa lamparina ali Também É topzera Eu gostaria Né Pegar essa lamparina O que que temos aqui do nosso lado Sala de controle Eu não tenho Isso é bom Ô Vase de planta Galera Eu não vou perder Meu oxigênio É nisso daí tá Balcão também não Ó galera Eu não vou perder tempo nisso daí Ah Pra ser mais sincero Galera Eu não quero perder tempo Nisso daí Eu tenho código pra isso Tá galera Fragmento de carregador De célula de energia Vamos levar Vamos levar não Vamos ir Pro nosso cima Vá 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 Cama de solteiro Cama de solteiro Ah galera vamos perder tempo Pegando a cama de solteiro Queria pôster Aquilo ali é do covid né galera Precisa parar pra pensar Olha o covid Daniele Valentini Arte moldurada Tô nem aí Cama da Daniele Pegar foto Ah essa foto eu quero galera Essa foto eu quero Eu procuro galera Por 500 locais Essa Essa Vamos subir E vamos agora Ir na Margaret Mayra Isso galera Isso aí Bora na Margaret Mayra Galera Eu já vou dizendo pra vocês Margaret Mayra Não acontece nada Não acontece nada Como eu tava dizendo Dicas Que eu vou estar dando aí pra vocês E galera Pode ficar tranquilo Quando você chegar lá no local da Mayra Só vai vir um stalker Pra cima de você Claro Você não vai precisar matar Não Eu só tô falando que ele vai vir Ela só vai te atacar Mas a Margaret vai lá Interferir na história Tal Né E aí Tudo bem né Pode ficar tranquila Que ela não vai te matar Squid Shark Atrás de nós Sai 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 Agora eu já sei galera Só seguir por aqui Tô brincando É por aqui É Bastante luz Por aqui Vamos lá Vamos lá Galera Super fácil Dá você achar E eu também não Trouxe um Um Opa Isso que eu queria Isso que eu queria Bolsa de gel Isso que eu queria Pensei que era Outra bolsa de gel Galera Isso que não era não Vamos dar um save E olhem só galera Olhem só Se você seguir Pra TURU Vocês vão ganhar um troféu Tá Beleza né Agora vocês vão ver Né Que Que é verdade Tá O Stalker vai te atacar Mesmo que você Tente correr Galera Olha só o que vai acontecer Com você Se você tentar correr Rapidão Ó Mesmo assim Ele te pega Má Leve Se bale Se bale Se bale Não é se bale CABACE CABACE Se beij Se bale Se bale Vamos pegar essa Snofox, essa defesa de Parameter. Vamos, final Snofox aqui, tá? Beleza, você. Fiel. Deixa eu passar você. Vai, vai, deixa eu passar. Bugamos aqui em cima. Quase tinha esquecido da sala grande. Legal, vamos escanear esse cara aí. Obrigado pela tabula roxa. Tabula azul, né, galera? Sai daqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos escanear lá, galera. A salita grande. E ele tá lá, né, galera? Agora desbugou. Aqui esta é a sala grande. E o que que deve ser aquela sala do lado, galera? Sala pequena? Se vocês tentarem escanear, tá? Não vai adiantar de nada, tá? Se der essa sala aqui, não tem como escanear, tá? O coro do rupa elevado. Deve ser. Mas, galera. A gente veio aqui, pegamos as coisas. E... A gente também, antes de mais nada, vamos conhecer mais um levito. Tô brincando, a gente não vai conhecer, não. Só vou pegar o trade conservante. Iremos... Bye, bye. Beleza? Eu quero também o pinglito, né, galera? Pinglitaço. Cadê aquela parte de baixo de la sala? O que é de opoessa pegar as coisas? Cadê? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu ata aqui? Estás aqui. Traz conservante. E você, pinglitaço. Mais um do, galera. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fuiar! Fuiar!